Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então aqui no nosso projeto de Codeigniter, a gente já tem um sisteminha bem dinâmico, bem legal. É um sistema onde a gente tem aqui um login, um cadastro, a gente já consegue logar e cadastrar, a gente consegue fazer logout. Eu vou me logar aqui. A gente já consegue mostrar todos os produtos vindo do banco de dados, a gente já tem um atalho aqui para sair e um formulário para cadastrar um produto novo. E aqui a gente já tem validações do formulário. De cara, eu já vou logo criar um botão aqui de voltar para o início, para ficar uma navegação melhor, senão eu tenho que vir aqui e voltar para lá manualmente. Então deixa eu já mudar isso aqui. Hoje a gente vai usar basicamente essas três visualizações aqui. E aí tá, essas três, esses três arquivos aqui, o produtos, o controlador de produtos, a model de produtos e a página index, tá? Deixa eu só criar aquele atalho lá no formulário, para ficar uma navegação melhor, né? Depois que meu, aliás, vou fazer aqui dentro, senão ele vai ficar embaixo. Eu vou criar um anchor, que vai me levar para produtos barra index. Ele vai ter um nome de voltar, né? Que ele vai voltar para a página inicial. E depois eu vou passar um array aqui, que vai ter uma classe do bootstrap, que vai ser a btn, btnprimer. Ponto e vírgula aqui. Eu vou lá para o meu formulário. Eu vou carregar aqui o produtos barra formulário. Ou é, o botão 1 apareceu aqui. Ah tá, eu esqueci do eco aqui. Eco anchor, né? Volto para cá, controlar e voltar. Se eu volto, se eu clico, eu volto para a minha index. Então tá, a gente já melhorou isso. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui? O nosso sistema já está bem dinâmico, como eu tinha falado. Então, vamos deixar ele melhor ainda, né? Vamos melhorar ele mais ainda. Vamos criar, então, uma página para mostrar cada um desses produtos aqui, né? Só que como a gente vai fazer isso? A gente vai ter que criar uma página para cada um desses produtos aqui? Não. Se fosse em HTML, sim. Quem mexe só com HTML e não conhece o PHP ainda, sabe que se você quiser criar uma página para cada um desses itens aqui, você vai ter que fazer uma página, né? Se você tem 500 produtos aqui, você vai ter que fazer 500 páginas. E não é isso que a gente quer, né? Com o PHP, é para isso que o PHP existe, né? O PHP, ele possibilita você criar uma página para mostrar cada um desses aqui, né? É para isso que o PHP está aí, para isso que o PHP nasceu, né? Não só para isso, mas para você entender o que eu estou falando. Então, vamos começar já a criar essa página aqui de um produto, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai mexer lá na nossa view. Eu vou fechar aqui a minha view do formulário, que eu não vou usar mais. E aqui na index, tá? No produtos, barra index aqui, tá? Dentro da pasta produtos, no arquivo index. A gente vai trabalhar aqui, ó, nesse campo nome, tá? Porque é no nome que eu quero que o link apareça, né? Eu quero clicar em cima do nome monitor e ele me leva para a página do monitor, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui e... Ou você pode apagar isso aqui ou dar um CTRL-X, tá? Eu vou dar um CTRL-X porque a gente vai usar essa tag aqui mais para frente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui. E já que a gente quer um link aqui, eu vou criar um anchor, tá? Eu vou criar um anchor que vai me levar para produto, né? A gente já tem a variável produto aqui. Aliás, aqui, né? A gente está passando ela como produto. Então, a gente vai... Aliás, aqui é o link primeiro, né? Desculpa. Produtos barra detalhe, tá? Eu vou criar uma função detalhe dentro do controlador produtos, tá? E... Se eu ir lá para a minha view e carregar isso aqui, ó. Olha como é que ficou. Ele me manda para o link que eu criei, né? Produtos barra detalhe. Controlador produtos e uma função detalhe que eu ainda não criei. Eu vou criar essa função aqui, tá? Mas, depois que eu passar esse detalhe aqui, eu quero passar o id de um produto aqui na frente, tá? E como eu passo esse id? É... Com esse parâmetro aqui, eu vou passar um ponto de interrogação, id, sinal de igual, tá? Perceba que aqui já tem no histórico, né? Como eu já tinha feito antes, em uns testes, antes de gravar o vídeo, ele ficou gravado aqui. Então, é dessa maneira que a gente vai passar aqui, tá? Eu passo o... O interrogação, o id, e dou um sinal de igual. E... Só que eu não digito o id aqui, tá? Como que a gente vai fazer isso lá na... Aqui no... No link, né? Na URI aqui. A gente vai colocar o interrogação id igual. E, se eu quero o id do produto, eu vou ter que passar o produto id. Aqui a gente passa o produto preço. O produto descrição. Aqui eu vou passar o produto id. Só que eu tô dentro de uma URI, né? E como que eu passo isso dentro de uma URI? Eu crio... É... Eu passo dentro de chaves, tá? Eu vou abrir e fechar as chaves aqui. E dentro das chaves, eu passo, então, o produto e o id dele, tá? Dentro de colchetes. Da mesma maneira que a gente passa aqui embaixo, tá? Então, eu vou passar o produto id. Volto pra cá. Vou voltar lá pra minha índex, né? No caso. E você pode ver que aqui ele já tá trazendo o id automaticamente, tá? Eu não digitei o id que é específico aqui, né? Se eu clico aqui, eu não digitei esse id 1. Eu tô passando o produto id. Então, ele já tá pegando automaticamente o id de todos os produtos, né? Se você quiser confirmar, você olha aqui, ó. O último produto da tabela tem o id 40, né? Eu venho aqui na minha tabela. Vídeo. Produtos. E aqui, ó. O último produto tem o id 40, né? O primeiro tem o id 1. O segundo tem o id 2. O terceiro tem o id 3. A gente confere lá na lista, ó. 1, 2, 3. Então, você percebe que já tá funcionando, né? Você pode ver também a descrição e o preço lá. Vão ser iguais também, tá? Só que, tá bem feio isso aqui, né? Lembra que eu falei que a gente ia usar o nome também? Então, se você quer que apareça um nome aqui ao invés do link, é simples. Você, aqui, depois dessa aspas aqui, tá? Depois que você passar o produto id, vai fechar a chave do produto. E depois que fechar aspas, você vai passar aquela... Aquela variável do produto com o nome, né? Passando dentro o nome aqui. Só de eu fazer isso aqui, eu volto pra lá, pra minha visualização do 1, ctrl, r. Você vê que já apareceu aqui, ó. O nome do produto, né? Com o link dele por trás. Se você olhar aqui embaixo, ó. O link vai aparecer, né? Com o id. Então, já tá funcionando, né? Você vê que é bem simples. Você só passa aqui na... Você abre uma tag anchor, né? Passa o produto detalhe. E aqui, você passa isso aqui, ó. O... Interrogação id igual, né? E depois você passa, então, o produto id dentro das chaves aqui, tá? Depois que você dá uma vírgula, né? Depois de fechar aspas aqui, você... Depois que você fechar aspas aqui, dá o ri, no caso, né? Você dá uma vírgula e passa o produto nome e depois fecha o parênteses do anchor, tá? Então, já tá funcionando aqui. O que a gente tem que fazer agora é criar a função no controller. No caso, a função... Se eu clico, ele me manda pra produtos barra detalhe. Eu vou ter que criar essa função detalhe. E dentro dessa função detalhe, eu vou chamar uma model, né? Que é a produtos underline model. E dentro dela vai ter a função que me traz esse id do banco, né? Então, vamos começar a criar a função no controlador, tá? A gente tem o nosso controlador de produtos aqui. Lá embaixo daquela função... De não mostrar o nome exemplo, né? Que a gente tinha feito no vídeo passado. Eu vou criar a função detalhe aqui. Então, public function detalhe, né? Abre parênteses, fecha parênteses. E abre as chaves. E a primeira coisa que essa... Que essa função vai fazer, ela vai me dar um get no id. Então, eu vou criar uma variável id. E vou atribuir a ela o disinput. A gente estava usando muito disinput post, né? Só que o post é pra quando você digita. No caso aqui, eu não vou usar post porque não estou editando nada. Eu quero pegar. Então, eu vou dar um get, tá? Eu vou abrir o parênteses. E aqui dentro eu passo o id, tá? Então, a primeira linha da nossa função vai ter um id que vai receber o disinput get id. Só que que id que é esse aqui, né? Ele está até apagado aqui porque não está sendo utilizado. Esse id vai ser o que vai vir lá da nossa model, tá? Então, já vamos aqui carregar a model. Dis load model. O produtos. A gente vai usar a model de produtos. Product underline model. E dentro do produtos underline model. Vou falar dis produtos underline model. A gente vai ter uma função lá dentro, tá? Então, vamos parar por aqui. Eu vou lá pra model agora, tá? A gente para no controlador por aqui. E vamos criar essa model pra gente poder chamar ela aqui. Criar essa função pra gente chamar ela aqui, tá? Dentro da model de produtos. Então, dentro da model de produtos, a gente já tem a função de buscar todos os produtos do banco de dados. E uma função de salvar no banco de dados, né? A gente vai criar aqui a public function. Que vai nos retornar um id do banco de dados, né? Porque a gente quer o id do produto pra passar lá na URL. Então, public function. Retorna. Pra ficar mais fácil de entender. Retorna. E aqui dentro eu passo como parâmetro o id, tá? E se essa função vai me retornar. Eu vou dar aqui um return, né? Do disdb. Do banco de dados. Eu poderia fazer igual a gente faz aqui no... Na nossa model de usuários, por exemplo. A gente está buscando aqui dois... No caso aqui, a gente está buscando duas coisas, né? O e-mail e a senha. A gente faz o disdb where, né? Eu vou ter que fazer aqui também um disdb where nessa função. Porque eu quero onde o id for igual esse id, né? Então, eu tenho que colocar where id seja igual o id. Pra eu não precisar de repetir o get, né? Porque eu vou ter que fazer where e o get aqui. Então, pra eu não precisar de fazer um e outro, eu já faço isso aqui, ó. Disdb get underline where, tá? Eu acho que assim fica mais fácil de entender. Então, eu teria que fazer um pro get, né? Um pro get e um pro where. Eu posso abreviar get where, tá? Fica mais fácil e economiza mais linha de código, né? Então, return pra mim, retorna pra mim do banco de dados, né? Um get where da tabela produtos. Um array. Eu vou passar um array aqui. E onde o id estiver apontando, né? Pra esse id aqui. Então, disdb get where da tabela produtos. Um array, né? Eu passo o id como string. Estiver apontando pra essa variável aqui. Id, tá? Depois me retorna um result. Não, eu não quero result. Eu quero row. Row underline array. Porque eu só quero um. Eu não quero todos, né? Aqui em cima a gente pega todos os produtos. Por exemplo, eu não quero. Eu quero só um id, tá? E aqui eu abro e fecho o parênteses e dou um ponto e vírgula. Então, a nossa model, né? A nossa função aqui na model vai ser essa aqui, tá? Só me retorna esse id aqui. Dando um get where. Onde, né? O where onde esse id aqui estiver apontando pra esse id aqui, né? Então, eu vou copiar essa função aqui. Retorna. Volto lá pro meu controlador de produtos. Então, diz produtos underline model. A função retorna. E eu vou passar aqui dentro o id, né? Só que pra quem que eu vou atribuir essa linha aqui? Eu tenho que atribuir pra alguém, né? Então, eu vou criar uma variável aqui chamada produto, tá? Sem o S no final. Produto. E igual na função de listar, né? Na função index da nossa página. Eu não sei se vocês lembram. A gente tem aqui a lista, né? Que se você olhar é basicamente a mesma coisa. A gente chamou uma model. Depois na model a gente chamou uma função. Como a gente tá buscando todas, a gente não passa parâmetro nenhum aqui. Só que a gente atribui isso aqui pra uma lista, né? E depois, pra gente passar na visualização, essa lista, a gente passa pra outra variável chamada dados, né? A gente cria um array de produtos e passa aqui apontando pra essa lista. Então, a gente vai fazer a mesma coisa lá embaixo, tá? Se vocês repararem depois, vai ser a mesma coisa. A gente já tem a variável produto que recebe a model. Então, a gente cria aqui uma variável dados, tá? E o que que essa variável dados recebe? Ela recebe um array de produto apontando pra essa minha variável produto, tá? Ponto e vírgula aqui. Se você olhar, é a mesma coisa da função index lá em cima, tá? E já que eu quero passar na view, só me resta aqui chamar a view. Desload view. Eu criei a função detalhe, então eu vou querer passar pra uma página chamada detalhe, tá? Ponto e vírgula aqui. E eu passo aqui dentro os meus dados, igual a gente faz lá na index, tá? Então, o nosso controlador tá pronto. O nosso... A nossa model já tá pronta. No caso, a nossa index já tá pronta. A gente já tá apontando pra função detalhe, né? Passando o parâmetro id aqui pra ele. E depois o nome. E então, o que que falta pra gente aqui? Deixa eu só voltar aqui. Eu tô na index, vou dar uns control-r aqui. E eu clico pro produto. Tudo que ele tá pedindo pra gente aqui agora é a página detalhe.php, né? Então, lá dentro das views, né? Na pasta views, produtos, eu vou criar um novo arquivo PHP que vai se chamar detalhe, né? Detalhe. Aqui já tá a extensão .php. Eu não preciso colocar o .php. Mas pra quem usa Sublime e outros editores de texto, né? Como isso aqui é uma IDE, ele já me traz aqui a extensão .php. No caso, quem usa editor de texto tem que digitar o .php, tá? Então, .php. Eu vou apagar esse... Isso aqui é o que ele traz. E aqui dentro eu vou ter um HTML básico, tá? Que vai ter um... Um head. E um body depois. Um body. Então, aqui dentro do body, eu vou querer mostrar o meu... Os dados do meu produto, né? A mesma coisa que a gente faz lá na index, eu vou passar aqui. É o produto nome, né? Eu vou copiar essa linha aqui. O produto preço. E o produto descrição. O produto IDE eu não passo, né? Porque eu não quero mostrar isso na tela. E eu volto pra cá agora. Vou voltar aqui. Vou dar um Ctrl R. E vou clicar de novo. O monitor. Você pode ver que ele já trouxe pra gente aqui. Tá tudo embaralhado, né? Mas ele já trouxe o monitor, que seria o nome. O preço, que seria R$ 1.050. E a descrição, monitor for HD e HD LED, né? Se eu trocar aqui em cima, só apagar esse ID e colocar os que já estão gravados aqui, por exemplo. O ID 8. Ele já me mostra outro, que é a mochila, né? No caso, se a gente olhar no banco, o produto de ID 8 é a mochila, né? Correto. Tá sem formato, né? Porque você vê que tá um HTML bem cru. Aqui não tem nada. Eu não importei CSS. Eu não dei BR aqui nas linhas. Não tem nada. Eu só aditei um HTML bem grotesco aqui e joguei. Pra ficar um pouquinho mais fácil de entender lá. Eu só vou dar um BR aqui, tá? Vou dar um Ctrl R aqui. Agora sim, você vê preço, né? Eu posso escrever aqui, no caso, nome. Dois pontos. Preço. Dois pontos. Descrição. Dois pontos. Ctrl R aqui. Agora sim, ficou mais fácil de entender, né? Então, se eu voltar pra cá. Aliás, deixa eu voltar pra minha tela de produtos. Se eu clicar em outro, ele já me mostra. Mousepad e tal. Volto pra cá. Clico em outro, ele mostra. Então, pode ver que com o PHP, a gente cria apenas uma visualização. No caso, a detalhe. E por causa dessas funções aqui, né? Ele consegue utilizar a mesma página pra mostrar qualquer produto, né? E é pra isso que o PHP serve, pra trazer essa dinâmica pra gente. Se fosse um HTML, a gente teria que criar uma página pra cada produto, né? E é pra isso que inventaram o PHP, no caso. Pra ter essa dinâmica, né? Pra trazer essa dinâmica pra gente. Agora, pra gente voltar lá pra página, eu vou querer criar um outro botão aqui. Eu vou dar um Anchor. Igual a gente fez na página de formulário. Vou dar um Anchor pra produtos barra index, né? Que a gente vai voltar pra index. Ele vai ter um título de voltar. E depois eu passo um Array. Opa. Array. Agora sim. E aqui dentro ele vai ter a classe do Bootstrap, que vai ser a btn. Btn-primary. Primary. Ponto e vírgula aqui. E fecho a minha tag. Ponto e vírgula aqui é opcional, tá? Não precisa, mas pra padronizar. Deixa um ponto e vírgula aqui. Você é da sua preferência. Ctrl-R aqui e voltar, né? Como não... Não... Ah, é. Eu não tô passando o CSS aqui em cima, não é verdade. Então, isso aqui não vai funcionar. Só que eu não vou formatar essa tela agora, tá? Por quê? Porque no próximo vídeo eu quero mostrar pra vocês uma função que a gente pode... Por exemplo, eu deixo isso aqui isolado em um lugar só, sabe? Como a gente tem aqui na index esse cabeçalho... Esse cabeçalho e esse rodapé. No caso, o rodapé aqui seria o body e o html, tá? A nossa página, por exemplo, essa index, ela vai ter só essa div aqui, tá? Ela não vai ter mais daqui pra cima. A gente pode fazer isso. Então, não precisa da gente ficar... Imagine que eu tivesse importando aqui, sei lá, 10 linhas de CSS aqui, por exemplo. E lá embaixo, mais umas 10 linhas de JavaScript importando jQuery, importando um monte de coisa. E a gente ter que digitar isso em todas as telas ia ficar meio ruim, né? Então, por isso que eu não vou formatar essa tela aqui. Por no próximo vídeo a gente fazer isso e deixar meio que automatizado. No caso, a gente só teria isso aqui na nossa página, tá? Essas tags de html, red, body... Não teria... Quer dizer, o body sim, mas html, red não, tá? Nem em script. Então, por isso eu não vou formatar essa tela nessa aula. Outra coisa que eu queria explicar antes de encerrar esse vídeo... Uma coisa que gera bastante dúvida na cabeça das pessoas. Isso aqui, dois pontos, tá? O que é esses dois pontos aqui? Deixa eu ver aqui, fica mais fácil de explicar. Eu dou um for it aqui, né? E passo as variáveis e dou esses dois pontos aqui. O que que é esses dois pontos, tá? Esses dois pontos é a mesma coisa que isso aqui, tá? Chave. Eu vou tirar essa chave daqui. Então, eu estou dizendo que dentro dessa chave aqui, eu quero executar essa tag html aqui, tá? Então, por isso eu fecho a minha tela de php ali e abro a html aqui. E, ó, pode ver que ele já deu um erro aqui pra mim. Por quê? Porque eu abri chave aqui, né? Eu abri chave aqui. Então, se eu abro a chave aqui, eu não posso falar end for it aqui, tá? Eu tenho que fechar a minha chave. Pode ver que funciona normalmente. Se eu voltar pra cá, pra minha index, pode ver que ele lista normalmente, tá? Se eu deixar o end for it aqui do jeito que estava, ele vai me dar erro, né? Porque ele está falando unexpected. Essa tag aqui não é esperado esse nome aqui, tá? É um erro de sintaxe, né? Eu tenho que fechar a minha chave aqui. Se eu estou pondo chave lá, eu fecho aqui. Então, isso é os dois pontos, tá? Por que que eu uso os dois pontos? Porque é preferência, tá? É preferência. Porque imagina que você trabalha com programação o dia inteiro. E quando dá, eu, por exemplo, 5 horas da tarde, eu não enxergo mais nada. Eu não consigo ver, mas do mesmo jeito que você chega de manhã, você chega inteiro. Você consegue ler. Então, isso aqui, quando você já está num fim de tarde, que sua visão já está cansada, e trabalhando, né? Isso aqui é um exemplo básico. Trabalhando, não. Trabalhando é um código muito maior do que esse. Se tem muitas chaves, muito fechamento, e abre e fecha a chave. Então, quanto mais nomes de função tiver na tela, para mim é melhor. Para eu entender, né? Igual esse if aqui. Eu poderia colocar a chave aqui e fechar aqui, né? Esse end if não ia estar mais aqui. Daquele jeito que a gente fez. Eu abro a chave aqui. Deixa eu apagar essa aspa aqui. E eu fecho a chave. Pode ver que ele já deu erro aqui, né? Porque eu tenho que fechar a chave aqui, tá? Vai funcionar do mesmo jeito, né? Mas eu prefiro deixar assim por questão de visualização, tá? De como eu falei. Ele ajuda você a identificar mais fácil tal linha de código. Por exemplo, se o código não está comentado, né? Na vida real, você pega muito código que não está comentado. Então, código de outras pessoas. Então, você não sabe o que está acontecendo ali. Então, nessas horas, isso aqui ajuda muito, tá? É questão de preferência mesmo. Mas eu queria explicar essa diferença para vocês, que funciona do mesmo jeito. Outra coisa é isso aqui, tá? Esse sinal de igual. Para quem não está começando no PHP, se confunde um pouco. O que é esse sinal de igual aqui? Esse sinal de igual é a mesma coisa de digitar isso aqui, tá? PHP echo. PHP echo e sinal de igual é a mesma coisa, tá? Se eu quero dar um PHP echo, eu abro a tag do PHP e coloco um sinal de igual. É a mesma coisa que vai funcionar. Isso aqui serve para abreviação, tá? Eu sou acostumado a usar isso aqui. Quando dá, né? Se você quer dizer PHP echo, você só coloca o sinal de igual aqui, que ele já vai saber o que é, tá? Então, eu acho que ficou bem explicada essa parte aqui dos dois pontos aqui, tá? E é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Então, no próximo vídeo, deixa eu só ver se eu arrumei certo isso. No próximo vídeo, a gente vai criar aquela função que eu tinha falado de carregar isso aqui automaticamente, tá? E mais bastante outras coisas que a gente pode estar melhorando nesse sistema aqui, tá? Eu vou ver mais pra frente o que a gente pode trazer aqui de diferente nesse vídeo, tá? O vídeo, então, fica por aqui. Um abraço a todos. Valeu e falou! E aí E aí E aí